Hoje a gente consegue encarar shows que a gente não trabalhava antes, em outros segmentos, com um público novo. A gente consegue aceitar desafios maiores também com uma certeza de que eles vão ser alcançados. Então é muito bom poder trabalhar a quatro mãos e ter um time aí com uma expertise gigantesca para nos auxiliar. Eu me chamo Beatriz, eu sou coordenadora de marketing do TRSP e Arena Sertaneja. É um grupo de casas de shows, espaço para eventos corporativos, além de produção de eventos. Além de produzir os nossos próprios casas de shows, a gente também trabalha com festivais em todo o estado de São Paulo, que a gente coloca espaço, produz e produz todo tipo de evento aí que chega na nossa demanda. A gente está há seis meses com a V4. Relativamente no começo, né? Sim, a gente tinha um time interno, então a empresa trabalha há 14 anos nesse segmento e no começo era o próprio dono da empresa, o CEO, que fazia esse trabalho de gestão de tráfego. Ali no começo, o Facebook, então ele mesmo subia as campanhas e a equipe sempre foi muito pequena, muito reduzida. Então a gente contava com designers, freelancers e a estratégia, ela vinha toda da gestão, né? A gente trabalhava com esse marketing mais tímido. E aí, quando, depois da pandemia, a gente inaugura novas casas, a gente inova uma estrutura e vem com um projeto de branding que já pedia uma demanda de um marketing mais estratégico, de um marketing mais profissionalizado. Foi aí que surgiu a oportunidade de trazer a V4 para o time também. Então a gente tem a V4 e o nosso time em loco trabalha a quatro mãos aí para os benefícios de ambas as empresas. Quando a gente reinaugurou o TRSP em uma nova localização, a gente sentiu falta de fazer com que uma casa que já existia há 11 anos fosse conhecida pela Grande São Paulo. Então sair um pouco do regional, bairral que a gente trabalhava, para fazer com que a casa tivesse um reconhecimento de marca maior, né? E assim trazer novos leads, uma mudança de público, foi aí que a gente falou, meu, sozinho aqui nesse método do marketing loco, do marketing só vindo da gestão, não está funcionando. A gente precisa trazer um parceiro estratégico que tenha uma expertise maior, assim, no marketing, né? E foi aí que surgiu. A gente precisa de um parceiro. E toda a confiança que a gente já conhecia a história da V4, então foi por isso que a gente escolheu a V4 para estar aí nesse caminho com a gente. A gente se identificou com um propósito e falou, não, eles são os caras para serem aí os nossos parceiros para esse projeto. Sim, sem dúvidas, a gente consegue encarar shows que a gente não trabalhava antes, em outros segmentos, com um público novo. A gente consegue aceitar desafios maiores também, com uma certeza de que eles vão ser alcançados. Então é muito bom poder trabalhar a quatro mãos e ter um time aí com uma expertise gigantesca para nos auxiliar. A gente trabalha com tráfego pago, então com essa expertise de mídias nas redes sociais. Então hoje eles administram toda a nossa performance no Google, TikTok, LinkedIn e Facebook. Então hoje a gente conta com esse braço da V4 mais estratégico para mídias sociais e performance. O que vem nos impactando diretamente é essa questão da diminuição do custo por aquisição. Isso é muito importante para nós, porque o mercado de eventos tem um tempo, uma vida útil muito curta. Tem um evento para acontecer em 40, 50 dias. E quanto maior o meu custo, maior a minha dificuldade de realizar esse evento e fazer com que ele seja rentável. Então quando a gente consegue diminuir esse custo por aquisição, todo negócio começa a girar de maneira mais saudável. Então acredito que, por enquanto, essa é a mudança que a gente mais vê impacto no modo geral. A gente está num trabalho aí para reajustar alguns pontos para que a gente consiga trazer esse cliente para uma venda interna. Porque o que acontece muito no meu negócio é que a venda é toda online. Então eles direcionam direto para a página, o cliente compra online e é isso. Acabou, não tenho contato com a maioria dos clientes. Mas a gente já está instalando um trabalho para que a venda de camarotes desses meus produtos, tanto o B2B, que são esses eventos que eu falei, corporativos, eles também sejam um braço V4. Então a gente começou super recente com uma landing page para o corporativo, um trabalho de estratégia também CRM que está iniciando aí, para que a gente consiga avançar nessa captação de leads internos para o nosso time comercial. Nossa ideia é dobrar o faturamento. Esse é o nosso objetivo para que o grupo tenha o objetivo de abrir novas casas de shows. Então a gente está rentabilizando as atuais para que a gente consiga bater as metas, para que a terceira ela venha em breve. Além disso, a gente tem esse braço do corporativo, então que são eventos de locação também, que a ideia é que a gente consiga aumentar, assim, dobrar a meta desse ano, que foram 33 eventos, para que ano que vem a gente consiga produzir 60, 70 eventos corporativos durante o ano, né, lá nas duas fases de shows. Ah, muito bacana, é a minha segunda vez aqui, e é muito interessante poder ter essa troca com pessoas de mercados que no cotidiano eu não teria, né. Então eu consegui já fazer conexões muito bacanas ali na outra sala, no momento de copy break, conseguir trocar ali ideias, negócios, parcerias, então clientes que eu sei que têm a intenção de, e que podem vir fazer um evento com a gente, isso é muito interessante, com certeza muito rico, muito rico poder ter parceiros como esse. Obrigado. 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 Obrigado.